Olha, notícia que acabou de chegar pra gente que agora o Corpo de Bombeiros foi acionado agora há pouco no Parque Natural Municipal de Governador Valadares para o resgate a um piloto de paraglida, né, que caiu em uma árvore depois de ter decolado da rampa no pico da Ibituruna. O pouso estava previsto para ser na área aberta do próprio parque, né, de acordo com os bombeiros. O piloto recusou atendimento médico, está bem, e não apresentou ferimentos, né. É, tá aí, foi resgatado com vida, tá tudo bem, a gente vai trazer a reportagem logo mais do MGE Cor com o Saulo Bernardo, né. É, tá tudo bem como piloto, importante é isso, né, só passou o susto, né, e tá aí o trabalho dos bombeiros fazendo o resgate, né. É.